E aí, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui no Colonos, temporada 6. E, sim, não avancei muita coisa do episódio pra cá. Mas hoje, tecnicamente, não é um episódio bem dos Colonos, não, velho. Hoje seria quase um ter de ajuda, mano. A gente tá com o Shone, tá com o Willzão aí no servidor. E aí, cara? Como é que vocês estão aí, rapaziada? Beleza? Tudo tranquilo. Tudo suave, velho? Tá bravo ainda, Shone? Os caras que estão saindo com as caminhões, né? Isso não é fácil. Cara, é complicado, né, velho? Esses caras que enfiam o caminhão dos outros no Rio também, eu vou falar pra você, velho. É umas coisas, né, velho? Não é difícil, né, cara? Mas tem uns que apelam também, né, cara? O caminhão sair é fácil. A caminhão foi que não saiu. A caminhão não é que não saiu. Ela sumiu. Nem na minha conta não aparece mais. Ué, mas tá no servidor o mod? O mod tá. Ah, então eu não sei o que aconteceu aí, não, Shone, velho. O banco tomou, você não pagou o negócio, aconteceu isso aí, cara. Não, cara, se ela fica embaixo da água, ela some. É mesmo? Aham. Caramba, do céu eu não sabia não, velho. Nem eu. Não, cara, eu, meu, pior que você não tá entendendo. Eu fui dar um rolê com a caminhão do Shone, eu fui descendo, eu falei, olha, o Rio não tem física. E eu fui assim, aí do nada, pum. Sem mais... E de repente é do desespero. E de repente foi-se embora, caminhão do cara. Aconteceu isso aí, velho. Do nada, Shone, mano. E eu recomendo, cara, você, quando ela voltar assim, você achar ela de volta, né, se a Mara não levou, dá uma revisada no sistema de freio, cara. É bom, viu? Eu vou levar pro cara aquele do Carmecânico. Leva, leva lá na oficina. Mas é bom, filho. Você viu lá, mano? É, rapaziada, pra quem não viu lá, cara, a gente tá arregaçando no Carmecânico. Mano, tá me andando muito bem, velho. Mas enfim, eu já tava voltando pegando uma falha aqui, né, que o cara tinha largado. E agora ele tá, vai terminar de plantar daqui a pouquinho. Minhas vaquinhas já estão ali, ó, 100% na produtividade. 89% de produtividade, né, que a gente só não tem palha. Tem relativamente bastante leite. Mano, a taxa de reprodução tá excelente. Enfim, o que que vocês estão aprontando aí na fazenda de vocês? Shone, Zão, Willzão, o que que tá rolando aí, velho? Eu tô organizando a minha sede aqui. Terminei a colheita do feijão e agora eu tô organizando. Pai, novidade, viu, plantar feijão, hein? Caramba, por que que não me surpreende, velho? Ô, louco. Não, 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 é calma. Cara, não, calma aí. Ô, Will, você viu a sede do Shone aqui? A Atlântida do Shone, mano? Vi. Caraca, Shone. Ele fez um muro atrás da casa pra não derrubar minha caminhada na água, velho. Eu vi aqui, ele fez um muro de tudo quanto é lado, ó. Na verdade, eu acho que a caminhonete virou oferenda. Pode ser, ué. Pode ser, você tá achando que é de graça fazer essa loucura aqui no rio aqui, velho. Vai, ia manjar aqui, tá cobrando, mano. Caramba, o Shone, não por nada. Quanto você gastou pra fazer isso aqui, cara? Esse paisagismo aqui dentro não deve ter sido barato não, hein? Quase 3 milhões. Barato, pô. Tranquilo, hein? Caramba, mano. Facinho de fazer, cara. Facinho, facinho. Cara, tô assim. Quase 3 milhões. É, tranquilo. Ó, mas vou falar pra você, ficou bonito, viu, cara? Gostei, mano. Curti. Só achei interessante essa entrada do barracão aqui que ela dá na parede do outro, mano. É o quê? Pra guardar motoca aqui? Aonde, cara? Aqui, ó. Olha isso aqui. É pra entrar com a bicicleta aqui, ué? Você vai guardar o quê aí? Não, aqui são dois barracões diferentes. Ah, eu sei que é, ué, mano. Só que ali não tinha o que fazer, porque ele tem esse espaço aqui, ó. Esse aqui, ó. Hum, entendi. Aí você quis deixar parcialmente ali, ó. Cara, sabe o que faltou aqui? Williams Construções. Por quê? Pô, o barracão do Willzão lá, o L que ele fez ali, deu um show em qualquer um, mano. Isso aí a gente tem que admitir. Ah, não tinha o que fazer nesse aqui, cara, por causa dessa parede aqui. Aí eu pensei, eu deixo esse pedaço aqui e torco alguma coisa aqui. Hum, justo, cara. Mas é bonito esse barracão aqui, cara. Eu não tinha visto ele não, mano. Pombas. É bem no estilo que tem aqui, pro. Pra baixo do sul, é mais ou menos assim os barracões. É? Na verdade é assim os barracões, né? É, barracão é assim, né? O barracão do Brasil é assim, cara. É mais aberto, né? Cara, gostei, viu, mano? Pô, galera, eu vou falar pra você. Eu tô começando a ficar triste com a minha sede lá. Eu preciso parar de andar, mano, cara. É porque eu peguei uma sede pronta, cara. Eu gosto de construir o meu brick, velho. Geralmente eu faço um negocinho ali, né? Mas como a gente tá falido ainda, não tá tendo 3 milhões pra gastar, aí tá mais difícil, né, mano? Mas fala aí, Shonen. Caraca, mano. Você botou o teu Challenger Fenty aqui pra puxar 120, mano? Puxar a belezinha. Aí sim, velho. Eu vou lá encher o saco do Will, cara. Eu quero ver como é que vocês estão aí, velho. Tô chegando, Will, Zéu, mano. Tá preparado aí? Você tá... Opa! Caramba lá, velho. Deixa eu ver pra onde é aqui. E é isso, mano. Já viu, mano? Silo do Will de longe, cara. Tá dando um load ainda no servidor, tá, galera? Por isso que ele não tá super liso, cara. O servidor, como tá um pouco maior, agora tem mais construções, ele acaba ficando um pouquinho mais pesado mesmo. Isso é normal, né? A gente já tá acostumado aqui no FS, é tipo... Até depois de um certo tempo, o game não ficar 100% liso como ele era antes, né? Mas e o Will? O que você tá fazendo aqui em cima, velho? O que você tá mexendo pra cá, cara? Ah, e nós estamos aguardando aí umas fábricas que vai entrar aí, se tudo correr bem, pra gente começar a trabalhar com as fábricas aí. Jesus Christ, velho. Vai ter fábrica do quê? Queijo. Cerveja? A de queijo eu nunca vi. Oi, sei lá. Nossa. Ó, falando nisso, tem uma bazuca boa aqui pra te vender, se você quiser. Tem? Qual que é? Essa que eu vou lavar agora aqui, ó. Cara, eu falava pra você, todo mundo querendo me vender essa bazuca, velho. Essa já tá pequena. Essa não. O Yuri quer vender a dele. É, mas é a mesma coisa. A janela de 45 mil... Deus, o Yuri quer vender a dele, eu quero vender a minha. Eu tenho uma hallmark, você quer comprar? Não, gente, vocês não perceberam ainda que eu sou o mais liso daqui, não, cara? Eu não tô querendo comprar nada. E eu preciso vender também a minha S790. Se tiver interessado, já tá pequena também. Caramba, não, mas colhadeira eu tô tranquilo, cara. Eu tô precisando investir numa plantadeira, velho. Tem uma DB120 pra vender também. Aí eu não tenho tratamento. Aí já tá apelado. Eu vendo o Challenger também. Tá vendendo tudo. Baratinho, baratinho. Ele precisa pagar os 3 milhões. Eu acho que eu vou pegar a DB60 do Yuri. E eu vou estudar algum conjunto de... Algum trator, cara, pra puxar ela, velho. Que eu ainda não sei. Como é que tá variando o preço de trator, Shone? Que eu não lembro. É 1.200 por cavalo? É, 800, 1.000 e 1.200. 800, 1.000 e 1.200? Caramba, eu já vou cair na... Na chulapa de 1.200. Se bem que a DB60 não é tão pesada, né, cara? Ah, mas eu vou cair que eu acho que eu vou pegar um... Eu acho que eu vou cair de boca num... Num T8, cara. Que isso? Pô, o T8 é, mano, é bonitaço, velho. Cê é louco, mano. Não, foi esse o problema. Aí eu digo, né, mano? Caramba, velho. Beleza, né, Shone? Tá bom, cara. Cê sabe quem que vai tá dentro do T8? E aí, mano? Como é que faz agora? Tá doido, hein? É, ó. Cara, vem tirar onda com nós aí, rapaziada. Tô achando que é de graça, velho. Cara de pau, mano. Vou falar pra vocês, né, mano? Os pessoal aí mais de baixo aí, cara. Que joga com a gente aqui, não... É meio desconfiável, cara. Tem nada disso pra cá. Não, é? Pior porque o show não dá nem pra zoar muito, né, cara? Porque o cara já tá há 15 anos casado já, velho. Ô, o que é isso? Tá travado o crescimento das plantas aí? Porra, por que? Tá. Tá saindo até por quê, viado? Sei lá, alguém deixou travado. Eu não mexi. Ué, foi tu, não foi? Não, não. Ué, e não fui eu? Ah, haha. Mas foi um dos seis dois, ué, porque não fui eu. O Yuri tava aí, só se foi ele. O Yuri tá aqui, seu bando safado. Tava aqui. Tá nada, não tá mais, não. Só tá nós três aqui. Eu acho que fui eu. Desculpa aí. Que cara, cara, que cara de pau, mano. Olha lá, velho. Não, é que agora que eu me flagrei que eu tava apertando nas teclas pra mexer com essa coisa aqui. Ah, ainda, eu, aí a câmera do cara cai dentro d'água e vem botar a culpa em mim, mano. Não, aí o cara desenha a coisa na grama do cara e não quer devolução. Pô, eu não vi esse desenho. E ainda bota a culpa no coitado do Yuri, cara. E eu fui lá e fiz um desenho bem grande no meio do campo e o Yuri disse, pô, cara, não fui eu. Pô, coitado do Yuri, ele nunca faz nada, ele sempre leva a culpa aqui, né, cara? Não, daí eu imaginei que fosse o dia que apareceu o desenho ali. Eu fiz um desenho no campo dos dois, lá, no do Yuri e no do Murilo. Aí o Murilo entrou no jogo e disse bem sincero, assim, cara, ô, cara, tô sabendo lá não. Não fui eu. Não, é o maior cara. E eu pensei, pá, cara, foi o Yuri que mentiu pra mim. Vou lá no Yuri. Aí a vingança foi derrubar, foi botar o caminhão escondido em bastacos, que não tinha físico, o cara veio aqui com só um caminhão, né? Mas, cara, em minha defesa, a sua caminhão, a gente quis parar dentro d'água, velho. E o vídeo não foi, não. Não foi, não, velho. Eu não fui dar um rolezinho ali por ali, por ali, mano, e como? Ela foi lá pra dentro, velho. Vamos ver se aparece a mensagem. Ó, não apareceu. É. Se não apareceu, quer dizer que ela andava dentro d'água, velho. Não é verdade, cara? Aí se ela sumiu, aí já são outros 500, cara. Aí você reclama aí pra prefeitura aí, mano. Tem alguém vendendo alguma coisa, hein? Leite, quer comprar? Tá pra lá. Pô, é o que nós estamos tendo aqui, velho, pra vender, cara. Não, eu quero saber pra botar o tempo mais de dia aí. Nada, filho. Vai estar liso aqui, hein. Se você quiser acelerar, tá com ele pau aí, mano. Tô plantando aqui, hein. Pode acelerar o tempo. Mete bronca, hein. Bom que minhas vacas já vão produzindo leite aqui, cara. Pô, pior que eu ia falar pra você. Eu queria que a produção delas fosse um pouco mais rápida, cara. Olha lá. Eu não sei quantos leites de leite tá produzindo por dia, rapaziada. Mas não tá muita coisa não, viu, mano? Mas ele não diz, hein? Não. Não dá, tipo, a produção de leite. Dá a taxa de reprodução das vacas e eu consigo ver a quantidade de leite que tem. Ô, Murilo. Oi. A receita falou da tua série aí. Eu tô vendendo a minha aqui embaixo. Tô tranquilo. Vai, caramba. Acabou de construir. Virou empreiteiro agora, pô? Constrói pra vender. Não, a outra, cara. Mas podemos negociar aquela ali também. Tô tranquilo, cara. O sujeito que tá montadinho, 4 milhões e meio, pode levar. Ah, tô de boa, cara. Ó. Eu tô tranquilo, cara. Eu tenho uma área dos porques aqui pra baixo. Tá bonitinho. Na verdade, é que não me sobrou dinheiro até hoje, no momento, pra eu dar um prato aqui na parte superior do brick, né? É o pior que essa série é tua, cara. Cara, se tu pegar ela e der uma ajeitada, uma garibadinha ali, tem coisa pra fazer, pra ajeitar, pra deixar ela mais... Dá pra deixar ela bonita. É que a coitada tá largada aqui, velho. Que, né, tá faltando o... O verdinha, saca, mano? Na hora que eu tiver uns 500 mil parado ali, sobrando, aí dá pra pegar e ajeitar e fazer uma sede boa, cara. Mas primeiro eu preciso arrumar mais um trator, cara. Eu só tenho um trator até agora, velho. Ah, e eu preciso saber de preço de carroceria, tá, mano? Que eu vi uma... Eu vi um bitrenzão do Yuri ali, eu vou falar pra você, paguei um pau, cara. Também quero. Cara, aquele bitren é bem massa, só que a única coisa ruim dele é na hora do descarrego. Por quê? Ixi. Ele é aquele que tem que selecionar carroceria por carroceria. Ele é montado. Eita, aí é dolorido, hein? É. Pô, Shoney, mas você mandou um MST aí no meio da água, do banco mesmo, né? A água não é do banco. A água é pública. Ah, sim, mas o terreno é. A água é pública. Pô, mas então eu quero um pedaço da sede aí, velho. Não é pública? A água, a sede não é mais, né? Paguei 3 milhão pra botar terra aqui no meio? Pois é, né, mano? O cara entrou no meio do caminho aí do nada, aí, bicho. Fala nada, velho. Precisa bastar minha plantadeira com semente, caramba. Acabou a semente, velho. Meu Deus do céu, eu achei que tinha sido o adubo, cara. Mas foi a semente, velho. Ah, tu perguntou o preço. É 1.500 o cúbico. Beleza. Ah, acho que é tranquilo. Dá pra encarar. Cara, é que eu tô pensando em fazer o seguinte. Eu acho que eu vou melhorar a minha Scania. Vou colocar uma carroceria nela, aquela lá. E eu vou passar a carroceria que tá nela pro NL10. É um break bom? Manja? Uhum. Manja. Aí fica bom, tá ligado? Ajuda tanto no push de grãos, quanto se eu precisar armazenar grãos aqui pra vender num preço melhor depois. Porque eu não tenho cila ainda, né, mano? Eu tô na pobreza aqui. E me ajuda pra caramba na hora de escoar a cilagem, velho. Pra bazuca, aquela de 290 mil litros. Também, né, cara? Também, né, mano? É uma opção. Mas aí, quanto que tá o metro cúbico da bazuca? Dois. Dois. Não vai dar, não, gente. Não. É o do 2 mil litros. É uma bazuca estacionária, né? Tem que repensar o preço dela, velho. O preço de bazuca estacionária. O problema é que o cara compra uma bazuca... Tem um pessoal aí no servidor que pode comprar uma bazuca estacionária mais barata e usar como bazuca. Tem um pessoal aí, mano. Um pessoal lá da área de cima, né, cara? Esses caras aí, velho. Esses vizinhos da área superior aí é meio suspeito, né, mano? De fazer uns negócios desses aí, cara. Não, tudo é possível nessa vida. Ah, eu sei como é que é, meu amigo. É, não é, não é, não é, cara. Coisa, não é, cada coisa que a gente tem que ver nessa vida, não, cara. Eu vou contar pra vocês. Mas, piossal, é o seguinte, ó, mano. Eu vou arrojar nesse plantio. A gente vai trabalhar bem forte aqui, velho. Vamos meter ficha. Pra no próximo episódio, a gente chegar aqui com isso aqui já todo avançado. E a gente conseguindo, pelo menos, quero ver se a gente faz um rolo aí com aquela DB60 do Yuri. Vamos ver o que a gente consegue aprontar, tá? Porque ela é meio carinha, mano. Ele tá querendo lá uns 400 mil, se eu não me engano, cara. 430 mil, né? 430 mil. Ultimamente não tá caindo do céu, velho. Então, vamos trampar aqui. Preciso comprar uma plataforma pra minha nova massa, hein? E a gente vai colher muito milho, fechou? Então deixa o seu like, se inscreve aí. E, galera, meio-dia a gente tá de volta aí. Ou com o Range Simulator, ou com o Car Mechanic Simulator 2021. Fechou? Meio-dia, uma hora da tarde. É nóis, galera. Falou. Fui!